Boa noite, meu nome é Felícia França, sou professora do curso de administração e venho aqui pedir a vocês que se empenhem nesses momentos que a gente está passando aí de isolamento social, a gente precisa muito tentar manter a nossa disciplina com todas as tarefas que a gente já fazia, para que esse período não tenha uma consequência tão pesada no final. A gente precisa se manter firme, buscar manter nossas tarefas em dia, seguir o nosso cronograma normal do dia a dia. A faculdade tem se esforçado bastante em colocar todo o conteúdo à disposição de vocês e eu espero que todos estejam muito bem. Mando um grande abraço a todos e as famílias de cada um de vocês. Muito obrigada! Tchau!